Primeiro, o pior aconteceu... Epá, não está assim muito grave. O meu amigo, o Gonçalo, comprou o seu primeiro carro. Toda a gente nos comentários diz... Vista bonita! Os teus ao lado perdem assim um bocadinho o brilho. 4km de travão de mal acionado! Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Já estamos neste clima de verão, está agando a tempo. E tenho algumas novidades para vos dizer. Primeiro, o pior aconteceu. Fodi o Porsche, ok? Bati com o Porsche. E também bati com o Tesla. Tenho dois carros fodidos neste momento. Vou-vos mostrar ali na garagem. Não é muito grave. E atenção, não foi um acidente de estrada. Tipo a bater num carro aí na rua à toa, não foi. Aliás, o Porsche foi numa sessão fotográfica. Estava ali num sítio apertado. Estava lá uma hora a tirar fotos e depois tinha que estar sempre a mudar de posição o carro. Epá, aí houve uma parte que eu encostei um bocadinho o carro numas grades que havia num campo de golf. E aquilo pronto, riscou ali um bocadinho. Mas já tenho isso assegurado. Vou deixar o Porsche entretanto numa oficina. E o Tesla foi a sair da garagem. Estava bem apertado na garagem. E depois ia virar à esquerda e raspei no pilar. Então acho que vamos ter que mudar a cor do Tesla. Vamos ter que tirar o rab, arranjar aquilo. Mas já, vou-vos mostrar. Sem mais demoras, vou-vos mostrar. Vamos à garagem. Ok. Portanto, o Porsche estava super clean, super clean. E entretanto, merda aconteceu. E este foi o resultado dessa merda. Epá, não está assim muito grave. Não está mesmo. Tipo, acho que nem lixou muito a chapa. Epá, este aqui está um bocadinho profundo. Mas acho que com polimento e pintura, acho que fica top na mesma. Mas já, estão a ver o gradeamento lá do relevado. Ficou aqui meio verde. Depois aqui no Tesla. Este aqui já levou porrada a sério o Tesla. Até amalgou para dentro esta chapa. E raspou-se esta merda toda. Portanto, película vai ter que saltar fora. Obviamente. E não vos falei. Mas em Madrid. Bateu, fugiu. Não deixou número nenhum. E fez aqui uma amalgadela zita na parte da frente. Portanto, existe algum trabalho a fazer nestes carros. Que virá nos próximos vlogs esse conteúdo. Portanto, não percam. Subscrevam o canal e ativam as notificações. E fiquem a par. Mas agora, muito importante. Começar um treino. Hoje vai ser ombros e costas. E vamos para arrebentar esse treino muito rápido. Depois fazer umas piscinas para alargar costas. Sauna. E logo se vê onde é que o dia nos leva. Vamos embora. Ok rapaz, já terminamos o treino. Agora vamos tentar finalizar na piscina. Tentar fazer umas piscinas. Alargar as costas. Bem importante. Aliás, até diria que o drop do drop set. Quando treino nas costas. É fazer as piscinas. Fazer bruços. Alongar mesmo muito bem. Mesmo para esticar as costas. E depois vamos fazer uma sauna. Banho turco. 10 minutos de sauna mínimo. Mesmo para sair toda a merda do corpo. E logo a seguir vamos a um rodízio de carne. Fodido. Mamar a carne para dentro. Let's go. E tenho mais uma novidade gigante para vos contar. O meu amigo. O Gonçalo. Comprou o seu primeiro carro. E hoje vamos ver a máquina. Porque eu digo-vos. O gajo também não se ficou. Vocês já vão ver o carro. A seguir. Antes de irmos para o rodízio. Vamos passar no carro dele. Vamos no carro dele. Vamos no carro dele. Ele não quer estar a tirar. Nem pôr muitos quilómetros no carro. Mas acredita. Grande abote. Ok rapazes. Vamos fazer agora. 5 minutos de banho turco. 10 minutos de sauna. Vou-me secar bem. Que é para sentir mesmo o suor. Sentir que está a fazer efeito. Entretanto. Já vos falei do novo carro. Do Gonçalo. Está aí o Gonçalo a chilar. Mas. E a seguir vamos filmar o teu carro. Eu já disse ao pessoal. É só um carro. É só um carro. Oh mano. Mas para primeiro carro. Estás a gozar. Grande desrespeito. É um carro. 4 rodas. Estacionado numa garagem. É um carro normal. Pronto. Ele está a ser modeste. Mas já. A seguir vou-vos mostrar essa máquina. Não percam o vídeo. E ative as notificações. Like. Comentem aí embaixo. Qual é que é. Geralmente quando vocês se peidam. Se sai molho. Não sai. Comentem aí embaixo. Rapazes. O Gonçalo está em cut. Eu estava-lhe a dizer. Mano. Bora ao rodízio. Vamos comer carne. Encher prota. E ele não quer porque está em cut. Justifica-te. Se comeste só carne. Estás na boa. Eu sei que se comeste só carne. Estou na boa. E olha lá frango. Só que estares tentado. Com carne infinita. Mesmo que seja só prota. É difícil. Por todas as vezes que eu vou a rodízio contigo. Eu como tipo quase um quilo de carne. Então não comes um quilo de carne. Faz já a pré-definição. Metes. Três cortes de picanha. Para que é que tu te vais pôr nas situações de tentação ao prazer. Quando podes simplesmente não te meter. E aí nem sequer tens a resistência de resistir. Ele aqui está a perder uma oportunidade de desenvolver a sua força interior. Ou seja. Ele podia muito bem ir lá. Comer a porção que ele deve comer. E vencer-se a si próprio. E dizer. Não. Sou foda. E fiz isto. Já está desenvolvida. Sabias que estamos no Pride Month? Estamos no Pride Month? Ya. Cala-te. Estamos. Aproveito este mês para celebrar todas as sexualidades existentes e escolhas de género. Devo dizer que admiro muito a coragem de todas as pessoas que vêm para fora para a sociedade. E perante a mesma se revelam. Portanto. Aproveito para dizer que este canal apoia todas as comunidades LGBTQ+. Plus. 2.0. CS 1.6. Fire in the hole. Grenade out. Mosquem. Estamos prestes a ir ver o pôr do sol. Vamos aproveitar um bocadinho do sol lá em cima. Vamos para o 24º andar. Ter uma conversa um bocadinho gay entre os três. Sabiam que eu tenho um vídeo do Ruivo que se eu expusesse ele ia ser cancelado para sempre. Imagina uma escala de 0 a 100. Ele faz uma piada do Moro Negro nível 400 elevado a 400. Isso ele gosta de ir a 0 a 100. Ya. Ele a seguir pediu desculpa. Fez a reza do Ave Maria e disse que se ia confessar do quão pesada era a piada. Sabe daquela marca de potatores solares? Daquela laranja que é dos cristãos. A Ave, né? E é isso. Até com religiões goza. Mano, eu não gosto com religião. Virava padre todos os dias. Gosto do Edóstia. Gostas das pequenas. Tenho mais controle emocional. Mano, sabes como é que se diz? Coração do carro em inglês. Cararto. A frase do elevador de hoje é se ela cosp e lambo anos e se a keeper. Pessoal, isso é um novo riso. Comentem aí embaixo a ver se aprovam. É assim agora. E bom fim. Rapazes, vamos fazer o nosso pré-jantar. Porque estamos em bulk. Aliás, eu sou magro então tenho que estar em constante bulk. Então, pré-jantar. Vamos mandar aqui uns noodles. Já farvia a água. Vai, não sei se vocês metem este pózinho antes ou depois. Eu meto sempre depois. Parece que o sabor fica mais intenso. E sabe melhor. E os meus favoritos são os de galinha. Não os de carne. Mas pronto. Já não. Os galinhas já acabaram. Tenho de comprar mais. Entretanto, pessoal. Gosto boiado de Takis. Pronto. Adoro Takis. E o irmão, adoro mesmo Takis. Adoro. Para toda a gente que nos comentários diz. Vista bonita. Que para os carros. Para a autoestrada. Acordas e vês carros. Mano, tu acordas e vês cimento. Tu acordas e vês um gajo a ser assaltado. Tu acordas e ouves o padeiro a entrar às 5 da manhã no teu prédio. Para teres pão quente. Eu tenho vista para o Estádio da Luz. Para o Grande Benfica. Tenho vista para Monsanto. Se me apetecer, olha. Quer ver merdas verdes. Vir-me para ali. Bum. Tenho. Ah! Está-me a descer ver se está a trânsito. Bum. Olha logo para aí. Apanho sol. Sol põe-se ali. Pôr do sol é do caralho. Quem fala mal da minha vista, claramente não tem vista. Entretanto. Já temos aqui os nossos noodles suquisitos. Temos mandado o pó. E 10 folhinhas. Anda aqui. E mexe esta porra toda. É ficar com um sabor muito mais intenso quando metes depois. Vamos mamar isto. Ok rapazes, bem tomado. Não vamos jantar ao rodízio. Vamos ao Colombo. Porque o Gonçalo decidiu jantar à Secapa. Então não vale a pena irmos os 3 ao rodízio. Vamos ao Colombo comer um ganda bife. E agora sim chegou o momento. Vamos ver a máquina do Gonçalo. Neste carro eu já andava a querer durante muito tempo. E tu sabes. Desde que estávamos na Atalaia. Desde que estávamos na outra casa aqui em Sete Rios. E desde que estamos aqui. Eu sempre te falei deste carro. E pensei em ir buscar a Alemanha. Mas não fui. Porque um amigo dos meus pais tinha o carro aqui num stand. Tuga. E então no dia em que eu tirei a carta de condução. Disse aos meus pais. Os meus pais falaram com ele. E comprei o carro no mesmo dia. Fuck. Mano. E sem máquina. Parabéns mesmo. Sincero. Parabéns. Primeiro de muitos. Rapazes. Vamos revelar o carro do Gonçalo. Só uma coisa que não ficou muito bem. Tipo. Os teus ao lado perdem assim um bocadinho o brilho. Mas pronto. Ei, ei, ei. Não vai. Não é para ser desumilde. Mas quando vocês virem a frota todos alinhados. Claramente um vai-se destacar. E não é o rosa nem o verde. Está bem, está bem. Bem. Rapazes. Carro do Gonçalo em 3, 2, 1. BOOM. Mano. Que máquina. Mano. Ganda máquina. E ele tem fibra de carbono. Vejam só. Meteu fibra de carbono aqui no para-choques da frente. Está lindíssimo. Lindíssimo. É aquela fibra de carbono que ganha bolhas. É alugado. Ah, é alugado. É, mas não metas isso no vídeo. Mas não compras. Vamos lá fazer um review deste lindíssimo Renault Clio. Vamos embora. O melhor carro do universo. Com uns excelentes não sei quantos mas nem 100 cavalos. Com um motor que já fui substituído duas vezes. Com 200 mil quilómetros. Caralho, 200 mil? Bro, ganda compra. 214. Sim, sério. Está novo. Mas, eu já fiz umas melhorias aqui. Este puxador aqui não estava. Estava só uma corda. Estava tudo desfarrapado e eu tinha que puxar a corda para abrir a porta. O volante também está todo lixado. E a melhor aquisição extra que eu fiz para este carro foi, sem dúvida, o Raymond. Este aqui é o Raymond. Ele é daquelas pessoas que está com vocês quando não têm nada e quando têm tudo. Isto é um pinguim, mano. Ele é uma pessoa. Ele é daquelas pessoas que está com vocês no tudo e no nada. No nada e no tudo. Ele está comigo no Renault Clio. Ele vai estar comigo no Porsche, no Ferrari e no Bugatti. Nos helicópteros, no jato. E um dia, se eu for mendigo, também. Finalizarmos esta apresentação desta máquina. Siga B-Roll. Temos de tirar uma caminete. Olha o carro novo. Curiosamente, quando eu estava na escola, quando eu não fui para a faculdade, essas merdas todas, sempre me diziam que eu não era humilde. Agora vivo na Infinity Tower a conduzir um carro que custa menos que os meus ténis. Se isto não é humildade, não sei o que é. Factos. Factos. E contrafactos. Não há jumentos. Meus amigos, vamos agora passar à fase mais assustadora deste processo. A condução. O Gonçalo tem a carta há uma semana. Vai, concentra-te agora, concentra-te agora. Raymond. Até agora está a correr tudo bem. Ele também já está habituado a sair da garagem, não é? Memória muscular. Condução exime. Boa arrancada. Muito boa arrancada, sim senhor. Vou confessar. No início, ele estava a conduzir muito pior do que está agora. Muito pior. Obrigado. Nós fizemos uns stories, para quem não segue, sigam-me no Instagram. Tem aqui o meu Insta. Eu pus um story quando ele recebeu o carro, o primeiro dia, e fui conduzir com ele. E foi mesmo assustador. Eu vou deixar aqui os stories para vocês verem que isto é uma moca do caralho. Rapazes, tirem-me daqui, por favor. Mano, tu nem tinhas as luzes ligadas. Eu não tinha as luzes ligadas. Um carro passou-lhe a arrasar pela esquerda. Eu tirei a carta ontem e no meu carro as luzes eram automáticas na escola. E eu nem fiquei assim. Isto está ligado automático. É para aqui? Mano. É para aqui? Não, não. Para a esquerda, para a esquerda. Caralho. Tens que ir para o pisca e olhar. É um tiro pisca. É um tiro pisca. É um tiro pisca. Eu olhei. Ok, vamos ter calma. Vamos ter calma. Sabes que o nervosismo afeta a condução. Vamos ter calma. Que não é a pessoa mais nervosa nem mais cara. Vamos ter calma. Podes crer que sou. Podes crer que sou. Yeah. Também o carro que eu aprendi a conduzir era diesel na escola de condução. Por acaso era um Renault Clio também mas era diesel e o ponto de embaragem é ligeiramente diferente porque este é a gasolina. Este é antigamente. Carro de homem. Yeah. Há uma diferença. A gasolina é bastante mais instantânea e mais brusca do que o gasóleo. Yeah. O ponto de embaragem disto é mesmo muito fraco. Nas subidas se não fizeres o ponto de embaragem perfeito o carro vai sempre atrás. E se tens um carro mesmo atrás. Bum. Fotes-te. Seis pequenos de vez eu estava em casa. Parti o meu quarto de unhas sem querer a tentar cortar as minhas unhas. Porque estavam grandes. E era tipo meia-noite. Então eu saí de casa para ir comprar um quarto de unhas. Comprar uma daquelas câmaras que tu compraste descartáveis. Sabes? Eu também fui ao continente de Leiros. Veio tipo um mini centro comercial. E fui comprar um quarto de unhas. Depois descobri que não havia Fnac nem Vorta. Não, mas à volta. No continente de Leiros. E, by the way, sabes uma dica que eu te vou dar? Caga no corta unhas. Podes achar esta merda mega gay. Mas estamos no Pride Month. Lima. Eu tenho uma lima. Olha, eu já estou a precisar. Uma lima. Oh. Feitinho. Moscães. Creme depilatório da Vite. É foda. Para quem não quer ter trabalho a fazer a depilação. Pernas, colhões, mamilos, tudo. Metes aquela espuma. Deixas aquilo atuar tipo 3 minutos. Não deixas ficar muito tempo senão a tua pele vai ficar vermelha. Vai ficar meio amassada. O creme vem com uma espatulazinha de plástico. E tu começas ali a fazer... Pronto. A pôr o creme, né? Nos sítios que queres. Deixas aquilo atuar e depois, para tirares o pelo, é com a outra face da espátula. Começas assim a... Pincelas os quilhões e faz raspa. Pais-te para pintá-lo. Chamem-me Picasso. Eu pincelo os meus quilhões. Outra coisa interessante. Doce de leite do H3 é qualquer coisa de extraordinário. Não sei como é que eles fazem as coisas. Mas é muito bom. Rapazes, a Fnac ficou muito a podre depois das obras. Eu não sei se já acabaram as obras ou não. Nós vamos aqui buscar umas máquinas daquelas descartáveis. De rolo. São muito bacanas para tirar fotos. E depois vamos mostrar a estética das fotografias. Um dia num vlog ou assim. A estética desta loja ficou uma merda. Isto era a minha Fnac preferida, mano. Nem Fnac de Paris, nem o caralho, eram melhores do que isto. Isto era lindo. Isto era infância. Isto era... Federam isto tudo. Por acaso, sempre que eu vim aqui com ele, jantar ou qualquer merda, ele vinha sempre à Fnac. Sempre. Fã da Fnac. Verdade. Se a Fnac viesse a dizer que queremos tudo patrocinos, quanto é que pagamos zero? Ele patrocinava a Fnac. É a equipa do coração. É a equipa do coração. Porque o meu pai levava-me à Fnac todos os dias. Vinhamos ao Colombo jantar e o meu pai levava-me à Fnac. E isso entoura tanto no meu cérebro que, ah, vou sempre à Fnac. Agora lembrei-me de uma coisa muito fixe que é, das melhores sensações que eu tive na vida foi quando eu comecei a trabalhar, a primeira vez, o primeiro trabalhito. E depois comecei a ter o meu negócio e comecei a ter mais uns euros. E ir à Fnac, a primeira sensação de I made it foi quando eu olhava para tudo o que havia lá dentro e sabia que podia comprar. Ou seja, não era tudo, obviamente. Era do género, olhava para um Macbook, dois, três mil euros e eu, aí posso comprar. Ou ia para uma máquina fotográfica e dizia, aí posso comprar. E isso, por acaso, é uma grande sensação na altura que eu tive. Estamos aqui nas câmaras descartáveis de rolo. Só que não há as Kodak, pronto. Só tens aqui Lubox. Olha, esta aqui não é Kodak? Não. Olha, esta. Era essa. Só que esta está no sítio errado. Nós queremos uma Kodak Fansaver, só que elas basam muito rápido. Há pessoal que vem aqui e leva-as logo todas. Mas qual é que é a diferença tipo Kodak ou esta Lubox? Opa, é só mesmo o mérito que a marca já tem. É uma marca de prestígio já a Kodak. Ou seja, Lubox sentes um bocado que estás a levar tipo ténis da fila. Em vez de levar ténis da Nike, basicamente. Eu tinha ténis da fila. Alguma coisa contra ténis da fila? E eram aqueles brancos com a sola em bico assim. Os tempos já estão tão avançados. Já temos buttplugs com câmera para filmares dentro do cu. Olha lá. Será que metes e depois enroscas? Mano, para que é que isto serve, sinceramente? Rapazes, fizemos o Colombo, desde o Colombo até aqui, com o travão de mão. Mal puxado. Posto, está um cheiro a queimado do caralho. Te fudeste os pneus todos. Te fudeste tudo mano. Eia que cheiro a pneu mano. Realmente o carro não estava a acelerar muito não. O carro não estava a acelerar muito. Meu Deus. Eu já o carro ia explodir. Que foda essa pessoa. E eu piquei. Eu pensei assim. Mas bem, isso explodiu. Explodiu e explodimos aqui. Que se foda. Mas... Depois vi que tinha o travão de mão puxado. É que vi a luz do stop e pensei. Que foda-se a luz do stop. O meu pai disse. Vês o stop? Para. E com esta peripécia terminamos o vlog. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Só estávamos à espera. 4km de travão de mão acionado. No Clio. Foda-se. Isso é histórico. Nunca puxei uma dessas. É isso. Deixem like. Comentem e subscrevam. Se quiserem. Comentem aqui em baixo dicas. Para darmos ao Gonçalo de condução. Para ele melhorar como condutor. Deixem aí nos comentários a vossa melhor dica. Ele está na sua primeira semana de condução. E... Deus parabéns também pelo carro novo. E... Fiquem vivos para o próximo. Seus. Queis. Au. Tchau. Tchau.